A primeira informação é sobre Paia, o craque do Vasco, marcou o golaço da vitória contra o América e a constatação é de que desde que ele foi contratado, o francês já perdeu 4 quilos. Muito mais magro, mais atlético e cada vez mais importante na luta do Vasco contra o rebaixamento. Bora mudar de assunto e falar sobre Mastriani. Tacante uruguaio, 29 para 30 anos de idade, virou... tem 30 já, tá? Virou alvo de disputa de vários clubes brasileiros, mas existem também sondagens que não existem. Quero citar dois clubes, já falaram do Mastriani no Corinthians e do Mastriani no Atlético Mineiro. Chequei e posso assegurar que Corinthians e Atlético Mineiro não fizeram consulta ao staff do jogador, que não permanecerá no América. Embora tenha contrato longo, dá pra dizer que o Mastriani custa alto pra jogar a segunda divisão e diante de toda a exposição dele, a ideia é que ele seja negociado. Por empréstimo não vai rolar, o América já deixou claro. A ideia do América é vendê-lo, só que o valor ainda não foi definido. Todos os clubes que já consultaram o staff do jogador e também o América foram informados de que o Coelho ainda está projetando quanto pensa que ele vale. Só pra completar, São Paulo já demonstrou interesse, contei pra vocês há bastante tempo que o Rui Costa tem a intenção de fechar ou gostaria de ter o Mastriani como um jogador à disposição pra revezar com o Caleri e pra ser a reserva do Caleri. Só que entre as prioridades do Mastriani e das pessoas que o cercam está encontrar um clube onde ele possa ser titular ou com grandes chances de jogar. No caso do São Paulo tá muito claro que o Caleri vai ser o titular absoluto e o Mastriani vai ter de se contentar com poucos minutos ou nas partidas que o Caleri não tiver condição. Então, a preferência será pra clubes onde ele possa atuar com mais frequência. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade, trago atualizações. Combinado? Ah, só pra fechar sobre o Mastriani, 40 jogos em 2023, 21 gols e mais uma assistência. Fez 4 gols nos últimos 5 jogos. Uruguaio vive fase bem legal. Considerado um dos melhores jogadores do futebol sul-americano, Nicolás de la Cruz volta a ter seu nome especulado fora do River Plate. Isso porque várias equipes têm manifestado interesse em sua contratação e devem fazer propostas para contar com seu futebol em 2024. Inclusive, segundo a apuração, o Flamengo possui um acordo verbal com o atleta neste momento. Só precisa se acertar com o River. Entretanto, em virtude da falta de oficialização de um acordo, outros clubes vêm procurando o Uruguaio, que não descarta ouvir propostas de outras equipes. Inclusive, um dos times que procurou o Uruguaio foi o Vasco, que em outras ocasiões já havia manifestado interesse em sua aquisição. O Vasco fez uma sondagem formal pelo Meia, que tem aprovação de Ramon Dias para reforçar o time cruzmaltino. Entretanto, apesar de estar disposto a oferecer um salário milionário ao atleta, a equipe carioca acabou se assustando com os valores em torno da operação. O River pediu 20 milhões de euros à vista para liberar o atleta ao Vasco, que considerou uma negociação nestes moldes como impraticável. A 777 deve fazer uma proposta que aproxime esse valor logo após o fim do brasileiro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.